Olá, hoje iremos homenagear o cantor Cazuza. Se não é inscrito do nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo. Agenô de Miranda Araújo Neto, mais conhecido por Cazuza, nasceu no dia 4 de abril de 1958, no Rio de Janeiro, filho do casal Lucina e João de Araújo. Quando estava grávida, o marido de Lucina chamava o bebê de Cazuza. Quando nasceu, alguns familiares o chamavam também de Caju. Cazuza tinha forte influência musical. Seu pai era presidente e fundador da gravadora som livre. Por esse motivo recebia em sua casa diversos nomes da música brasileira para jantares. Nos anos 70, ele chegou a ser aprovado no curso de comunicação, mas trancou a faculdade três semanas depois. Sua vida era boemia, ele gostava mesmo era das noitadas. Para que o garoto rebelde tivesse uma ocupação, seu pai deu a ele um emprego no departamento artístico da gravadora som livre. A função de Cazuza era fazer a triagem das fitas demo de novos artistas. Ele também chegou a trabalhar como divulgador de artistas. depois disso, Cazuza foi para os Estados Unidos fazer um curso de fotografia e artes plásticas. Em 1981, Cazuza foi indicado pelo cantor Leo Jaime para vocalista de uma banda que estava se formando na casa do tecladista Maurício Barros. Logo depois, estava formada a banda Barão Vermelho. Cazuza mostrou a banda as letras que havia escrito e logo passou a compor junto com Frejá. Agora a banda passou a ter seu próprio repertório. Em seguida, uma fita demo foi enviada para o crítico musical e produtor da Som Livre, Ezequiel Neves, também amigo de Cazuza. Animado com a qualidade das letras e da música, o produtor convenceu João Araújo a contratar a banda do próprio filho. Com isso veio o álbum de estreia, Barão Vermelho. As músicas de destaque foram Bilhetinho Azul, Ponto Fraco, Dao em mim e todo o amor que houver nessa vida. Eu quero a sorte de um amor tão vivo, um sabor de muita mentira. O disco não fez muito sucesso. Vendeu apenas 7 mil cópias. Depois de alguns shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, a banda voltou aos estúdios e lançou Barão Vermelho 2, com uma produção bem melhor do que o anterior. Onde se destacou a música Pro dia nascer feliz, de autoria de Cazuza e Frejá. Esse disco vendeu 15 mil cópias. Foi nessa fase que durante um show no Canecão, Caetano Veloso apontou Cazuza como o maior poeta da geração e criticou as rádios por não tocarem a banda. Neymato Grosso gravou uma versão da música Pro dia nascer feliz. Era o empurrão que faltava. Em 1984, a banda foi convidada para compor e gravar o tema do filme Bete Balanço, que foi sucesso de bilheteria. No mesmo ano, a banda lançou Maior Abandonado e a música Bete Balanço impulsionou as vendas do disco que conquistou Disco de Ouro. Em 1985, Barão Vermelho foi um dos grandes destaques nacionais da primeira edição do Rock in Rio. Pouco tempo depois, Cazuza iniciou carreira solo e lançou seu primeiro álbum, Exagerado, que fez grande sucesso com as músicas Exagerado, Mal Nenhum, Codinome Beija-Flor, entre outras. Foi nessa época que Cazuza descobriu ser portador do vírus HIV. Cazuza passou a compor cada vez mais músicas que se tornariam seus maiores sucessos. O nosso amor a gente inventa Pra o que diz sair Ideologia Eu quero uma gravação Só se for a dois Só a dois Líder é bom Nas curvas da estrada Ao mesmo Deus que ensina a prazo Ao mais esperto e ao mais voltado Seu último disco foi lançado em 1989, Burguesia. Foi gravado com um cantor já bastante debilitado e sentado em uma cadeira de rodas. O cantor se dedicou até os últimos dias de sua vida para fazer o que mais gostava, compor e cantar. Mas infelizmente no dia 7 de julho de 1990, cala-se a voz do poeta. Cazuza morreu aos 32 anos, deixando uma legião de fãs e um grande legado na música brasileira. Essa foi a nossa homenagem ao poeta do rock, Cazuza. Se gostou e não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo. . . . . . Obrigado.